Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom galera, infelizmente aquele outro servidor lá, galera, a gente acabou tomando raid, tá droga? Depois que a gente saiu, foi lá na base aquele cara, a gente foi tentar fazer o Jarvan lá, ele foi e raidou o Jarvan, a gente ficou off pra ver se ele ficava off também, pra gente ir lá e raidar ele, né galera? Raidava off mesmo. Só que quando a gente voltou, já tinha, na verdade, na nossa base não ficou ninguém lá, né galera? E quando a gente voltou, ele já tinha raidado a base nossa, tá galera? Então a gente já foi lá direto no loot, já raidado e acabou, né gente? Raidaram off, né tropa? Mas se fossem raidar online, ia raidar do mesmo jeito, tá galera? Que eles foram raidar com raid, né? Com hack, né? Então não iam fazer de qualquer diferença. E eu já não tô mais com muita paciência pra jogar esse jogo, né galera? Ficar aí... Enfim, passando raiva com hack, subcou, então eu já vejo que tem hack, eu já quito logo de uma vez. Já vou pro outro servidor e continuo me divertindo, né tropa? Assim eu não consigo aí passando raiva, né galera? Tentando ganhar servidores, esse tipo de coisa. Enfim, galera. Eu jogo sempre mais no início do Civil League, que é a parte mais divertida do servidor, né galera? Pra você jogar, trocar aquele PVP insano de bastão, de cutelo, de SMG. Aquela agonia, né galera? E quebrar uma caixa e conseguir uma SMG. Quem vai conseguir a primeira SMG? A coisa não é bugou aqui, galera. Não conseguia virar. Ai, miserável. Acabou morrendo, não é possível. Pô, consegui me livrar, galera. Finalmente. Não veio nada de bom, pelo amor de Deus. Só porcaria. Encher a vida aqui rapidinho. Bom, galera. Consegui pegar as coisas ali, mas não veio nada de bom, né? Só porcariada. Bom, ainda não dá pra resgatar a pistolinha. O revólver 38, né bem? Aquele revólver lá é muito apelão, galera. Pistolinha também é apelona, mas só que o revólver é mais apelona ainda. Como é que eu tenho a skin aqui, galera? Dá pra aumentar mais ainda o dano, né? Vou colocar esses convoscos pra refinar. Ah, galera. Vou colocar depois? Não vou colocar agora, não? Deixa ali, capa aí. Ó, tem um cara aqui, troca. Vai pra aqui, né? Toma. Vai morrer na ocultela. Tome. Ih, errou. Toma. Tomou 24, tomou 47. Se fosse ele me batendo com os cúpulos, eu já teria morrido, já. Com certeza. Vai, zumbi. Vai, vai. Só mais uma, galera. Só mais uma. Tomem. Tomem, morreu com a bosta. Tomem, ele peitou, vai bem. Boa, zumbi. Me ajudou muito. Valeu, pessoal. Tamo junto, né? Muito obrigado pelo loot. Olha, galera. Tô ruim nesse jogo, viu? Olha isso. É que eu acabei excluindo o jogo, galera. E baixei de novo pra não baixar aqueles pacotes de skin, né? Que eu tinha baixado. Então eu tive que excluir o jogo e baixar de novo. E daí não baixar o pacote de skin, né? E eu acho que eu acabei mudando no HUD aqui sem querer. Ó, tem outro carinha aqui já. Não sei se é o mesmo. Tome. Errei de novo. Olha, agora ele cai lá embaixo também. Mas subir aqui, ele não sobe, não. Se ele subir, vai morrer. Vem, gatinho. Vem cá, vem. Vem cá, gatinho. Você não é um bichão. Ué, morreu. Ah, o System aqui matou ele. O Sighten, sei lá como é que chama esse boot aí. Explodiu perto dele. Ah, não tinha nada também, ó. Cadê a pistola? Ah, eu já peguei. Ah, ele tinha resgatado da... Da missãozinha lá de pegar a vida ex. Fazer a casinha. Não tinha munição, não. Tinha cinco balas só. Pronto, galera. Já consegui pegar bastante coisa, ó. 152 de combustível. Acredito, acredito eu que já dá pra gente fazer alguma coisa, ó. Mostra o Vingador matou. Não dá pra ele lá, não. Não tem contrairraio, não, velho. Meu Deus do céu. Não sei se o zumbi tá correndo atrás de mim ou tá correndo atrás dele. Tá correndo atrás dele, velho. Mano, mas tem o zumbi tá correndo atrás de mim. Só o... O cachorro lá que tá correndo atrás do outro. Ai, meu filho. Ajuda aí, eu mato esse bicho, velho. Mato esse cara. Caraca, eu tomou 110. Morreu igual a bosta, velho. Agora eu tenho um zumbi atrás também. Meu pai amado. Será que tinha loot? Ah, não. Esse tá o mesmo carinha. Então, galera. Pra conseguir pegar o loot, eu acho que eu vou fazer minha base aqui em frente, galera. A nuclear. Porque ali é cartão verde, né, galera. Então eu pego o cartão verde e azul. E lá embaixo, na parte de baixo, é cartão azul, galera. Eu já pego o cartão roxo, né. Ou deve ser cartão roxo, não sei. Ah, achei um lugarzinho plane aqui, galera. Eu vou fazer minha base. Fazer não, só colocar no chão, né. Que é aquela base na solo, né, galera. Que eu mostrei pra vocês e que eu sempre uso nos vídeos. É, lembrando também, galera. Tem muita gente que tá perguntando, ah, qual que é a senha? Pratinhosa, que a senha de todos os modelos de base que eu deixo no Blueprint, todas as senhas são 000, tá? 5 vezes o zero, beleza? Vou já colocar logo, já upar logo isso daqui. Tem um cara aqui, galera. Meu Deus, se eu tô fazendo um gabinete aí, galera. Eu tô mal com o cara, não tem já gabinete. Dá pra ter um desgramado. Vai, gabinete. Fabrica logo, vamos. Beleza, fabricou, galera. Fabricou, fabricou, vai, vai. Boa. Ó, o cara querendo colocar gabinete também, tropa. Ó, ó lá, ó. Nossa, tropa. Por um segundo eu não perco minha base. Por um segundo. Era só fazer outro, né, Pratinhosa? O problema é o trabalho que eu ia ter pra fazer outro, né, galera. Isso, rusha seu bosta. Vai, toma. Nossa senhora, tá com o cutelo? Ó, galera, vocês têm uma noção. Tanto que o cutelo dele arranca de vidro, ó. O meu arranca 34 no máximo. Vem, Pratinhosa, vem. Tô armado, ó. Vem, ó. Meu revolver 38 tá sem munição, ó. Puxa aqui pra você ver, vem. Você vai tomar um tiro 38. Me tiro nem munição, não tem mais, galera. Toma. Tomou 50. Agora ferrou. Até que o meu pulo do cutelo. Homem. No 49, como você tem nenhum, morreu na bota, tira respeito ao alfa, bem. Não sei se eles vão usar o reviver. Acho que eles não tem, não, galera. Se tivesse, eles já teriam usado, né. Tô pulando aqui com o revolver na mão pra eles pensar que eu tenho munição. Ah, eles tinham 12. Ainda bem que gastaram a munição antes. Ah, eles devem trocar de tiro com alguém. Usou o Space, galera. Tropa tá cheio de loot. Olha isso. Os caras tá cheio de loot, galera. Meu Deus do Senhor, já faz logo. Colocar logo esse loot aqui dentro, galera. Opa esse daqui. Colocar a cadeada. Esses caras vão acabar querendo voltar aqui, tropa. Vou tentar recuperar o loot deles. Mas agora que eles já viram onde é a base. E sabe que eu tô começando a fazer a base agora, né. Caraca, tropa. Os caras tinham muita coisa. Olha isso. Meu Deus. Já encheu a mochila de novo, né. Eu tenho que colocar a baú aqui, galera. Não vai ter jeito, não. Acelera, acelera. Vou colocar a cadeada aqui ainda. Pronto, beleza. Deixa eu desavizar essa mochila aqui, galera. Pelo menos o luxo do gabinete, eles não pegam mais, né. O problema não é nem isso. O problema é chegar outros aí, né. Às vezes um cara armado com SMG, não tem nem o que fazer. Não tem munição. Pronto. Vou colocar mais essa partezinha aqui também. Coloca uns baú, algumas coisas aqui, galera. Pra poder liberar espaço da mochila, né. Não consigo nem pegar o luxo dos caras. Mas se eu até pegar mais daqui, daqui a pouco o cara chega aqui correndo, pega e vaza. No mundo nem veio. Vou colocar a mochila, mais peça. Caraca, tropa. Eu vou aprender a bomba hora e avançar a bancada só com o luxo dos platina. Olha isso, mais 242. Sem falar que tem mais aí pra me resgatar aqui da muniçãozinha de área, né. Vou colocar a cadeada aqui também. Nossa, já tem o luxo do outro ainda. Já encheu a mochila de novo. Caraca, galera. É muito luxo, tropa. Muito luxo. Vou colocar uns baúzinhos aqui, né, galera. Tem que ser rápido. Acho que os caras não vão voltar não, galera. A minha sorte é que eles não tinham vida extra, né, tropa. E também não tinha munição nas 12, né. Aquelas 12 ali é um tiro só já era. Estava bem perto. Pronto. Metei o baúzinho no chão aqui. Colocado em qualquer lugar. Qualquer jeito. Depois eu arrumo. Apesar que mesmo que eu saiba que depois eu arrumar, tá me dando agonia, galera. Deixar o luxo desorganizado, né. Isso atrapalha muito, galera. O negócio de deixar o luxo desorganizado. Esse negócio de deixar... Esse tique, né, tropa. Do luxo desorganizado. Porque a vez você tá tomando um raid ali. Em vez de chegar e já colocar em qualquer baú, você ia ter aquela mania, né, galera. Se chegar e ficar organizando as coisas na hora do raid. Imagina. É o famoso raid online, né, Ben. Olha isso, galera. Deu muito luxo nesses caras aqui, viu. Olha. Mais peça ainda que eu não tinha visto no luxo do outro, ó. Bom, galera. Terminar de construir a minha base aqui agora. Já upar logo pra pedra. Tem pedra ali suficiente que dá pra upar tudo. Não vou precisar farmar pedra e nem peça, galera. Ah, vou ter que farmar a rua igual, galera. Por causa do level. Eu tenho que subir level. Level 1 ainda, ó. Tô nem level 2. Eu vou ter que subir leve. Vou ter que farmar a rua igual. E pegar a engrenagem também. Eu acho que não tem engrenagem suficiente pra poder fazer o planador, né. Acho que agora eu tenho que subir na parte de cima ali pra fazer. Ah, não. Falta mais uma partinha aqui. Prontinho. Subir aqui rapidinho. Beleza, tropa. Basinha top de uma engrenagem. Essa base aqui é a melhor que tem, galera. É pra jogar só. Se eu upar ela, é muito rápido, galera. É muito rápido mesmo. Você não perde tempo upando a base. Se o hack te hidear, você não vai perder tempo, né. O máximo que você vai perder ali é 20k de pedra que você farmou pra poder upar. 20k de pedra, 12k de ferro. E 1k de steel, né. Melhor que você ficar aí 3 dias farmando, ó. Tem um cara tocar outra conta vindo aqui, tropa. Eu tava... Eu loguei com ela pra poder pegar a 100 peças que falta também. Pegar os 25 steel que tem lá na missão diária. E tem um cara correndo atrás dela, ó. Atir! Vou lá de encontro com ele. Vê se eu consigo dar aquele famoso prejuízo pra ele, né, tropa. Gosto de ficar correndo atrás dos outros? Vai tomar o famoso prejuízo, né. Vai se laçar, vai perder tudo que tem. Ué? Ah, não, tá. É os passinhos, mas é a minha outra ponta. Não tá adicionado. Tome. Então... Ih, tá invisível o cara, tropa. Agora ferrou. Vem aqui, desgramado. Olha isso, tropa. Ainda errei o tiro. E o cara tá invisível. Ah, aí complica, viu, galera. Ah, nem. Toma. Toma o 58. Corre não, seu bosta. Não corre não, seu bosta. Ah, desisto, tropa. Vai parar muito longe. Eu gosto de ver essa muniçãozinha, ó. Só que eu consigo bugar ele. Buguei. Não. Buguei, não. Ah, não dá pra ver direito também essa merda. Não dá pra ver o cara direito, galera. Ah, desisto. Deixa pra lá. Vou lá terminar de fazer minha base. Ó, eu terminando de fazer minha base aqui. Adivinha. O cara, o invisível tá ali de novo, ó. Ele não desiste, não. Ele tá achando que eu não tô vendo ele, ó. Olha lá. Vai, vai ele. Ah, desisto, galera. Eu vou atrás desse cara. Ah, eu vou matar esse cara. Enquanto eu não pegar ele, eu não sucesso, tropa. É missão desse outro que vai se matar esse cara. Se ele me matar aqui agora, aí eu vou ficar mais brabo ainda. Aê, Platinose, aí você tá lascado, viu? Ah, a base aqui, ó. Que é a base dele, será? Não, né? Não. Ou ele fez só pra fazer a missãozinha, né, galera? Ou alguém é tomo raio, né? Será que é base traps aqui, galera? Acho que não, né? Não sei. Não vou entrar aí, não, galera. Pode ser base traps isso daí. Se não for, eu raio depois. Vou voltar ali, é. Cheio. Toma, toma. Ah, como você é chico. Não adianta se esconder atrás de árvore, não, pra ti não. Agora você vai morrer pra você largar esse peito. Tomou 15. Vou matar aqui, me bugar na atuação. Toma, buga aí, ó. Buga aqui, ó. Buga esse chumbo na sua... Na sua os dentes, ó. Tome. Tomou 20 na testa. Platinense, peito alfa, bem. Oi, aí. Ah, que vem comigo? Vou, vou com você, assim. Lá pro lobby, ó. Tome. Volta pro lobby, Platinowski. Eu achei uma base trap, ele achando que eu ia entrar dentro da base, ó. Eita, Platinha. Você tem que aprender muito ainda, Platinowski. É, não sobrou mais nada ali, não. E também, espero que eu tenha aprendido a lição, né. Então, é isso aí. Já vamos aprender a bomba óleo, estudar a bancada. Quer dizer, avançar a bancada, estudar a bomba óleo. Tudo com o luxo dos outros. Não vamos precisar farmar rua pra pegar peça, né, galera. Então, é isso aí, Tropa Vivi. Vai ficando por aqui, ó. Bancada já avançada e não precisamos farmar rua. Amanhã vamos só aprender a bomba óleo. E já vamos começar ali o raid, né, bem. Valeu, galera.